O que está me fez barulho da prata na grácia, linguiça e baleada. Isso acho que é de frango. Não, esse é o piuí aí, tá? Bola. E aí, aqui ó, ameaçando. Essa aí é comprimenta? E as duas aqui é. E as outras? Também é. Essas duas do meio, as quatro de volta não. É isso, ó. Esse carro não é brasileiro? É americano. Tem de carro não. Tem, ué. Não precisa ficar indo pra lá. Então é isso, a gente é churrasco na madrugada. Legal ver que eu tenho com linguiça. Tchau.